E em Caratinga, a Polícia Militar desarticulou uma quadrilha no bairro Antena. Arma e droga foram apreendidas em uma ação que durou quatro horas. A ocorrência teve início na Praça Cesário Alvim, onde um homem foi baleado e conseguiu fugir dos assassinos que estavam em uma motocicleta. A vítima foi socorrida ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora com cinco ferimentos provocados por disparos de arma de fogo. Ela informou a PM o endereço dos suspeitos e disse que a motivação foi a negociação de uma moto roubada. No ponto indicado, os traficantes mantinham o monitoramento da entrada de pessoas e dos militares. A PM monitorou e flagrou uma dupla retirando drogas de uma cabana de apoio. 64 microtubos de pasta base de cocaína, dois tabletes de maconha, uma pedra de crack e cerca de R$ 737 foram repreendidos. Essa tentativa de homicídio foi motivada pela motocicleta furtada de uma mulher, a namorada de um traficante do bairro Antena.